Eita nóis, demorou, mas a gente chegou, né? Muita chuva. Bom dia, bom dia a todos. Um dia aprenderemos o que a vida sempre nos reserva. Chegará um momento em que perceberemos que, quando damos a mão, não prendemos o coração. Que quem fica hoje pode partir amanhã e que o nosso rumo está em constante mudança. Deixaremos de confiar tanto em promessas, pois elas não são garantias de nada, mas aprenderemos a fazer prevalecer as convicções que temos sobre as pessoas à nossa volta. Seremos surpreendidos por gente que vive do nosso lado. Alguns amigos prevalecerão no tempo, darão sua mão em ocasiões de dificuldade, enquanto outros simplesmente desaparecerão sem que estivéssemos esperando isso. Acabaremos por aceitar as pedras e a ingratidão, mas daremos mais valor à realidade e àqueles que permanecem em qualquer circunstância. Há mais coisas que aprenderemos na vida com respeito ao que somos todos nós. Conheceremos de perto algumas realidades que se tornarão amargas e outras verdades que farão nossa existência valer a perna. No final, e depois de vivermos tudo o que há para viver, saberemos apenas que tudo faz parte da essência do ser humano. Bom dia, boa quarta-feira a todos!